Esse vídeo dá certo. Oi, gente. Nesse vídeo eu vou responder umas perguntas que vocês deixaram no meu caralho. Caralho. Sempre que a gente tenta fazer um vídeo... É um barulho novo, é a geladeira gritão. É vizinho andando pra lá e pra cá, nesse inferno. Bateção de porta. Nesse vídeo eu vou responder umas perguntas que vocês deixaram nos comentários em vários dos meus vídeos, e essas perguntas são relacionadas a morar em Los Angeles. Tatiana Toffoloyares, 3491. Se você mora 4km do seu trabalho, por que não compra uma bike elétrica? Acho que resolveria seu problema com o horário. Na verdade, são 6km, eu acho que eu fiz... Eu acho que eu contei errado no outro vídeo, mas são 6km eram, né? Porque eu não trabalho mais nesse local. Eu acho bike elétrica uma opção ótima, mas eu, pessoalmente, morro de medo de andar de bicicleta nas ruas de Los Angeles. Bicicleta, skate, scooter... Eu acho que, hoje em dia, eu tenho um senso de mortalidade. Eu acho que eu vou morrer se eu andar de bicicleta ou de skate nas ruas de LA, porque ninguém aqui sabe dirigir, o pessoal aqui dirige tudo mal. Eu conheço várias pessoas que já foram atropeladas no caminho do trabalho, andando de bicicleta. Então, é, eu prefiro chegar atrasado do que perder minha vida, mas eu não recomendo chegar atrasado. Eu acho que o meu problema de atraso é um problema... É uma falta de organização minha mesmo, que eu preciso melhorar. Eu vou investir num carro, é essa a realidade. Eu acho que eu quero investir num carro ao invés de investir numa bike elétrica, porque, sei lá, gente, bike elétrica, você tá muito vulnerável ali. Próxima pergunta, Fabrício Lima Alcamendia. Mano, dá pra fumar um lá no pier? Sim, dá pra fumar em qualquer lugar, gente, mas... Eu evito... Eu respondi essa pergunta, mas... Eu exponho bastante dos meus hábitos aqui nesse canal. Mas existe uma hora e um lugar pra tudo, sabe? Eu evitaria fazer esse tipo de coisa perto de família e criança. Fique atento aos seus arredores e... E tem essa consciência de que você tá ali fazendo o seu, mas, tipo, talvez tenha uma família ali também, sabe? Então... Sophie8930. Poderia fazer um vídeo falando sobre os gastos, aluguel de LA e etc., ou as melhores cidades aí perto pra morar. Fiquei curiosa quando você falou que muita gente está indo embora porque o custo de vida está muito caro. Posso fazer um vídeo assim, mas já deixo aqui as minhas recomendações de sites pra vocês visitarem quando vocês estiverem em busca de apartamentos. O site Zillooapartment.com, Rent Café. Esses são os meus sites favoritos pra ficar de olho no aluguel. Mas varia muito do que você tá buscando também. Um estúdio hoje em dia em Los Angeles está saindo entre R$1.350 a R$1.650. E isso eu falo na área central de Los Angeles também. Já um quarto, eu acho que está saindo entre R$1.650 a R$2.400. O preço de um quarto aqui em Los Angeles é muito caro, muito mais alto do que um estúdio. E isso também é na área central. Mas é claro que isso varia muito da vizinhança e das condições que você busca pra você mesmo. E as melhores cidades pra morar perto de Los Angeles depende muito do que você tá buscando. Se você quer algo mais subúrbio, se você quer algo mais calmo, pacífico, eu acho que Riverside e... Qual é a outra cidade mesmo? Bakersfield. Bakersfield, eu acho que esses lugares são mais subúrbio, um pouco mais tranquilo e afastado do caos de Los Angeles. Eu acho que também é um pouco mais barato. Mas se você tá buscando algo mais praiano, algo mais litoral, você pode ir pra San Diego, que é um pouco mais barato. Porém, são quatro a cinco horas dirigindo de LA pra San Diego. Então é um pouco mais afastado, mas você ainda tá na Southern California, em San Diego. Na verdade, é o último ponto da Southern California. O Oceanside. O Oceanside também fica umas quatro horas de Los Angeles. E realmente tem muita gente abandonando Los Angeles e voltando pra cidade de onde eles vieram. Gente, isso não quer dizer que você não vai conseguir se manter em Los Angeles. Arruma um trabalho full time, 48 a 52 horas por semana. Eu sei que é muita coisa, mas trabalhando desse jeito você consegue, pelo menos, morar num barraquinho. Luciana Lins. Oi, Gabriel. Vou estar em LA no Oscar 2025. Me hospedo no Orange Drive Hostel. Você tem alguma dica de algum bar ou local onde eu assista a cerimônia, ou se vale a pena ficar na calçada vendo o red carpet? Alguma comunidade de brasileiros faz encontro pra acompanhar o evento? Beijos! Existem lugares que, se você for, você vai encontrar essas celebridades. Pra ver essa gente de perto, você geralmente tem que se hospedar em um hotel, na Sunset Strip, em West Hollywood. Não tem garantia que você vai encontrar uma celebridade, mas geralmente, se você se hospeda, quintas e sextas são noites que as celebridades estão nesses hotéis jantando, bebendo. Só você fazer uma pesquisa quais são os hotéis que as celebridades se hospedam e você vai ver lá, tipo, as primeiras cinco opções. Você pode ter certeza que vai ter uma celebridade lá. Enquanto ficar na calçada da fama pra assistir o red carpet, eu acho difícil, na verdade, eu não lembro o que eu respondi, mas eu respondi essa pergunta. Antigamente, as pessoas faziam muito disso, de ir pra calçada da fama, de assistir celebridades, mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia eles cobram tickets que são caros, geralmente, pra você assistir o red carpet de algum ponto perto ali de onde tá acontecendo. Ou eles selecionam pessoas específicas, atores, pra ficarem ali gritando quando eles veem a celebridade deles tirando a foto no red carpet. Eu sei, é estranho, mas eles fecham a calçada da fama, na verdade, essa parte da Hollywood Boulevard, pra evitar que turistas e pessoas estranhas fiquem ali próximas das celebridades e, sei lá, evitar qualquer coisa, sabe? Evitar ataques, evitar bias e evitar... Evitar cena. É isso que eles fazem. Eles são muito cautelosos quando acontece esse tipo de evento. Enquanto a comunidade de brasileiros, tem muito brasileiro aqui em L.A. Eu acho que tem muito grupo no Facebook também, mas fique sempre atento com as pessoas que você vai encontrar. Eu já ouvi várias stories aí que... Enfim. Próxima pergunta... Como funciona a vaga de estacionamento pra quem consegue andar de carro aí? Essa aqui eu respondi também, mas eu gostaria de enfatizar que estacionamento em Los Angeles é um pesadelo. É horrível, varia muito de sorte, varia muito da rua que você tá, especialmente em Hollywood. Pode ser muito difícil, mas também talvez você dê sorte e ache alguma coisa fácil. E é bom manter isso em mente também, que estacionar na rua do dia pra noite pode ser perigoso. É difícil, mas pode ser perigoso por conta de vandalismo, roubo, sabe? Pessoal talvez quebre a janela do seu carro pra roubar... Enfim. É difícil, mas acontece. Já ouvi falar bastante. Então, se você tiver condição de pagar por uma vaga de estacionamento, ou se o seu prédio oferece vaga de estacionamento, melhor ainda. Tire vantagem dessa vaga, porque você não quer... Você quer evitar dor de cabeça. E também, quando você estiver saindo do trabalho, voltando pra casa, você não quer ficar uma hora dentro do carro... Circulando a vizinhança, procurando por uma vaga. Que você não vai achar. André FJ Bernardo. Oi, Gabriel. Gostas de viver em LA? Ou estás a aprender a gostar? Eu adoro viver em Los Angeles. Eu acho que é uma vibe. Eu sei que a cidade tá caindo aos pedaços, tá podre. Mas, gente, no final das contas, ainda é Los Angeles e isso nunca vai mudar. Aqui tem deserto, tem oceano, tem natureza, tem mato, tem tudo. Tem tudo. É o melhor clima desse país. Não fui pra Nova York, não fui pra Miami, mas eu ouço várias reclamações do Nova York, do frio que é Nova York, do verão que é em Nova York e Miami, gente. O hurricane tá acontecendo agora. Então, aqui em Los Angeles tem os terremotos, mas são terremotos tranquilos. Tudo que é preciso é um carro e muito dinheiro se você quiser tirar proveito total de tudo que essa cidade tem a te oferecer. E eu não tenho dinheiro e eu não tenho carro. É, então, por isso que os vídeos estão aqui, ó, presos nesse apartamento. O André também perguntou, e já agora, é relativamente fácil encontrar trabalho, mesmo para quem não tenha visto de trabalho? Eu acho que quem procura, acha. É só isso que eu posso dizer enquanto a arrumar emprego sem um visto de trabalho. Então, eu não posso dizer com tanta propriedade, assim, sobre o que é essa busca de emprego sem esse visto de trabalho. Na verdade, eu já fiquei sem documento por dois meses e eu lembro que eu fiz uma pesquisa, sei lá, eu procurei... E tem um documento que você pode tirar para taxas apenas, que é o IT&T Number. Mas, ainda assim, esse documento não te permite trabalhar legalmente. Caso você esteja em busca de um visto de trabalho, você pode ir no site... Caralho, que ódio, que você, que ódio essa gente batendo a porra da porta. Caso você esteja em busca de um visto de trabalho, eu recomendo que você vá no site da Imigração Americana e faça uma pesquisa sobre qual é a opção mais adequada para o seu caso. Porque parece ser difícil e realmente é difícil. O sistema torna as coisas muito complicadas, na verdade. Mas existe um jeito de você conseguir o seu visto de trabalho. Seja por casamento, seja por exílio, como foi o meu caso. Só faz uma pesquisa aí. Infelizmente, tudo que está no nosso alcance é realmente navegar o sistema de imigração americana. Se você quer correr atrás disso, eu acho que tem que ser da forma mais legítima possível para você evitar problemas com a imigração. Mas tem muita gente que está aí sem visto de trabalho, na batalha também. Então, quem procura, acha. Who is LB? Você recomenda a Califórnia para fazer o intercâmbio visando aprender inglês? Com certeza! Gente, não tem lugar melhor do que a Califórnia justamente pela diversidade que existe aqui. Eu acho que a Califórnia é um dos melhores lugares que eu já visitei, que eu tive a oportunidade de morar. Então, eu acho que você... E você vai aprender muita coisa aqui. Eu acho que você aprende vivendo também. E não é só inglês, tem o espanhol. O espanhol é uma língua predominante aqui também. Então, você acaba aprendendo duas línguas em um estado só. Tipo... Não fica melhor do que isso. Mas o conselho que eu dou para os alunos de intercâmbio é realmente vocês se dedicarem às aulas que vocês estão tendo. Mas também se vocês tiverem um tempinho, se vocês conseguirem arrumar um tempo de ir para as ruas, ir num teatro, ir num cinema, explorar a cidade que você está, faça isso porque você vai aprender muita coisa vivendo aquela experiência que você está ali. E, gente, não tem nada melhor do que aprender uma cultura diferente. Eu amo viajar e interagir com pessoas nativas também. O Miguel Ortiz. Ah, eu trabalhei com uma Icela Ortiz. Era Ortiz? Não sei. Dá para aprender inglês morando nessa cidade latina? Com certeza. Como eu disse, eu acho que não existe lugar melhor para você aprender inglês porque a diversidade vai te ajudar, vai te impulsionar, vai tornar as coisas mais fáceis. Eu acho que quando você mergulha na cultura, aqui na Califórnia pelo menos, você vai encontrar gente que vai estar disposta a te ajudar. E eu acho que, na verdade, vai te motivar mais ainda a aprender inglês porque a gente que é brasileiro, a gente pensa que o português e o espanhol são muito similares, né? Realmente, tem muita coisa similar e parecida. Mas, gente, vai ter uma conversa com o mexicano pela primeira vez na sua vida para você ver se você vai entender uma palavra que ele falar ou não. É isso. Eu acho que o legal da Califórnia é justamente ser um estado bilíngue. Los Angeles tem muita diversidade e muita cultura. Não são apenas os mexicanos, tem muitos armênios, tem muitos persians, tem muitos judeus, muitos russos. Então, é uma mistura. E a última pergunta que eu tenho aqui é da Yasmin Lorca 7034. Você tem Instagram? Sim, gente, eu criei um Instagram justamente para passar para o pessoal aqui no meu canal. Eu só quero ver aqui quantas pessoas recorrentes estão voltando no meu canal. Espectadores recorrentes. Gente, nos últimos 28 dias eu tenho 93 espectadores recorrentes. Muito obrigado por voltar a assistir os meus vídeos. É por essa razão que eu criei, eu decidi criar um Instagram. Não tem nada lá ainda, mas eu vou postar uma fotinho só para dizer mesmo que é um Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não vou prometer responder ninguém mesmo, gente. Nem manda mensagem, tá? Só me segue mesmo. Brincadeira. Sempre que eu puder, assim, tiver um tempinho, eu respondo as pessoas. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha vida pessoal, me segue lá no Instagram. Se inscreve nesse canal. Deixa o seu like. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado por assistir esse vídeo e por estar aqui. Por ser essa pessoa linda que você é. Beijos!